A audiência pública no Legislativo Paulista reuniu parlamentares, sindicalistas e funcionários do metrô de São Paulo. Os metroviários querem a readmissão de colegas dispensados depois da greve do ano passado. Aos poucos, os metroviários chegaram ao auditório para o início do encontro. Estenderam faixas com dizeres pedindo a reintegração dos colegas ao quadro pessoal da empresa. Entre eles, a agente de estação Camila. A gente está participando das atividades do sindicato, não só no que diz respeito à luta pela readmissão, quanto nas diversas outras atividades. Agora nós estamos em campanha salarial, por exemplo, e uma das reivindicações da campanha salarial é a nossa reintegração. Estamos na luta contra o projeto de terceirização e estamos reivindicando melhorias no salário, em alguns direitos dentro da categoria. O metrô dispensou os funcionários, alegando que eles violaram a consolidação das leis do trabalho e infringiram o Código Penal com suas ações durante a greve de cinco dias, em junho de 2014. Os metroviários denunciam que as demissões foram motivadas por decisão política. Os trabalhadores acusam o metrô de perseguir e reprimir funcionários. Apresentaram na audiência pública um levantamento sobre a quantidade de dispensas feitas pela empresa ao longo dos anos. Segundo os dados, foram 384 demissões em 1988, 61 em 2007, 42 em 2014. A Justiça do Trabalho considerou ilegais as dispensas do ano passado e determinou a readmissão de 37 nomes, o que só poderia ocorrer após o esgotamento das possibilidades de recurso. A gente ganhou, mas não levou ainda. Mas acreditamos que isso está perto de acontecer e agora é uma pressão também em cima do governo, em cima da empresa, para que ela cumpra a decisão judicial. A luta é dos metroviários, mas a mobilização ganhou também o apoio de movimentos sociais. Integrantes do MTST estiveram na audiência pública para prestar solidariedade aos trabalhadores demitidos do metrô. Segundo a coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, cerca de 100 pessoas participaram do encontro. Nós queremos apoiar eles porque a gente não está a favor da injustiça, e sim pela justiça. Queremos a readmissão dos companheiros. Quase um ano após a greve, os metroviários têm atuado para tentar reverter as demissões e pedem o apoio da Assembleia Legislativa. A Assembleia, os deputados e nós em particular, temos total solidariedade com a campanha salarial dos trabalhadores do metrô. Que é um trabalho, desenvolve uma função fundamental para o deslocamento urbano na cidade de São Paulo e tem o nosso apoio. Agora, a audiência vai tratar dessa questão, mas vai tratar também das denúncias de corrupção no metrô. Vai tratar também da democracia, que infelizmente hoje não acontece, nas relações de trabalho dentro do metrô. E vai tratar, sobretudo, da importância logística, a importância do desenvolvimento que tem, os investimentos que o governo precisa fazer no metrô. E vai tratar também das denúncias de corrupção no metrô.